O ciclo de pagamento do auxílio emergencial foi definido para que fosse possível pagar os beneficiários independente de qual parcela o mesmo estivesse recebendo de acordo com o mês de nascimento. O calendário de saque e transferência do auxílio emergencial referente ao ciclo 5 e 6 começam a ser pagos nesta segunda-feira, dia 4, referente aos nascidos no mês de março. O pagamento em conta poupança social digital já foi finalizado para todos. Logo, os beneficiários não têm mais parcelas a receber este mês de janeiro. As datas para a liberação dos saques vão acontecer durante todo o mês de janeiro e se encerram no dia 27 para todos os beneficiários. Os saques do ciclo 5 e 6 finalizam o cronograma completo do programa emergencial criado pelo governo. Vale lembrar que os inscritos do Bolsa Família já receberam todas as parcelas e já teve seu calendário finalizado. Pagamento da semana. Nesta primeira semana de janeiro, o calendário de saque e transferência estará disponível para os inscritos nascidos em março, 4 de janeiro. Abril, 6 de janeiro. Pagamento do restante do mês. Mês de maio recebem dia 11 de janeiro, junho 13 de janeiro, julho 15 de janeiro, agosto 18 de janeiro, setembro 20 de janeiro, outubro 22 de janeiro, novembro 25 de janeiro e dezembro 27 de janeiro. Mês de maio recebem dia 11 de janeiro. Obrigado.